Hoje, o Piel não é só no West Onde vinte gramas cardamãão só na Sete Onde vinte gramas cardamãão só na Sete Onde vinte gramas cardamãão só na Sete E da sócica do chão só se levante Só a changefe, tudo mais janeu E da sócica do chão só se levante Nós joga mais tudo no banco, no mano, no bolso, no colo Eu não posso mais parar no mano, porque nós já veio bem longe Subindo na vida, eu não quero mais ficar pra trás, nós nunca se esconde Amém, só quero mais paz, eu andando mais como que monte Eu estou mais manicomia fiel, cinco nós passamos mais tempo e céu Eu fumo na massa, nós tá na ZN, nós fez a escola, você no papel Esse maninho não pensa, tá achando que a vida só passa em novela Se é dia de baile, nós passando gay, deixamos o cabelo na régua Se é dia de baile, nós busca da milha, nós tem a GS Dois de pião na zona oeste, dois de grama e a man só na sete Dois de grama e a man pros moleque, aperto mais uma, sai do teste Fico novinho fazendo dinheiro, fico novinho fazendo número Dois de pião na zona oeste, dois de pião na zona oeste Dois de grama e a man pros moleque, desce Dois de pião na zona oeste, dois de grama e a man pra querer te lutar Na filme, na filme, na filme Pula por cima de mim pra ver se as coisas Chama as amigas pra ver quando a gente vai continuar É instant demais a cena, bebezão só viva Sempre tô pegando a onda Fuma esse bag com o reggae, eu fiquei na lombra Quando a parada é dinheiro, os parceiro me assona Sem essas daícias ao pegar, eu quero o dinheiro na conta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau